Fala galera que curte o canal aqui é o Super Bola com um game exclusivo aí é o Super Mario Bros aqui é feito por fã né cara porque poucas pessoas conhecem esse Mario aqui eu vou dar um enter aqui pra gente iniciar pra vocês verem que a qualidade tá perfeita cara o jogo ficou muito bom o efeito do zero tem o mar tem movimentos diferentes tá ele aceita suposta joystick é essa primeira parte galera ele é mais uma introdução né você pode ver que tem uma introduçãozinha aqui correr tá com B com 5 que é diferente aqui é só configurar aqui o joystick pular, correr, eu quero correr aqui retornar X, agora retornar e continuar correr agora tá beleza, padrão olha, ele tem alguns efeitos especiais diferentes esse Mario aqui galera, ele também, ele é, parece bem super intenso, a qualidade é bem superior aqui ele não morre né? ele pega, carinha não sei se ele pega ele fica com ela você fala que tem uma introdução tá? ele tem um movimento de descorregar na parede que o Mario original não tem viu pessoal, mas ele tem pega cogumelo cogumelo pega cogumelo vai pulando nas paredes esse movimento também é um movimento diferente né? ele se joga e quebra as bocas e a fase de introdução viu galera? o link do jogo pessoal vai tá na descrição também viu? ele é um download, ele é livre nós temos um mapinha e o jogo também é um jogo de duas pessoas tá? boa pena falar pra vocês verem como é que funciona a introduçãozinha né? parece a introdução do 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 Mario galex eu acho que existem uma estrelinha aí lá tenho uma estrelinha eu acho que pega um capiça nossa arro E tem life galera, eu perdi um life Eu não sei se é por aqui, tem que achar estrelinha galera Tem uma musiquinha bem bacana aqui no carro Consegui as estrelas Várias estrelas Pessoal, o joguinho é bem assim né, tem que conseguir todas as estrelas Eu peguei uma, tem outra aqui Tem que conseguir 10 estrelas Eu queria só mostrar pra vocês um pouco desse jogo Que eu achei muito interessante Eu vou deixar o link do jogo na descrição Então tá galera O que eu tenho que fazer Funciona no Windows Que eu já testei de boa Não sei se funciona em Linux Mas em Windows funciona de boa Galera eu vou parar por aqui Deixa o like, o joguinho é bacana Muito bem feito Se tiver interesse Link na descrição Muito obrigado E até mais